Música Bem amigos do Blog C Flamengo, amigo da nação rubro-negro, estamos aqui para mais um vlog do poeta aqui no canal do Blog C Flamengo Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixa um like aí no vídeo que eu tenho certeza que esse assunto muito lhe interessa Que é justamente estádio próprio, mas vamos estar falando especificamente sobre o estádio próprio lá em Niterói Então antes da gente, eu vou estar mostrando aqui a localização correta do estádio, os acessos a ele, ao estádio não, desculpa, ao terreno Os acessos ali do local e colocando aqui o pró e o contra de se ter um estádio em Niterói A primeira coisa é que o Flamengo realmente vem fazendo reuniões com a prefeitura de Niterói E essa ideia de se ceder um terreno lá em Niterói partiu do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Vem acontecendo reuniões, mas não tem nada certo, o Flamengo está estudando outros locais como a Barra da Tijuca, a Zona Oeste do Rio Outros terrenos para poder estar aí, quem sabe futuramente, sendo o Maracanã completamente descartado Está construindo um estádio próprio Então a questão de Niterói ainda está em fase de conversas E qual foi o local oferecido pela prefeitura de Niterói? Foi o Caminho Niemeyer O Caminho Niemeyer, vamos dizer assim, é um projeto de revitalização da orla da Baía de Guanabara ali em Niterói Então é um trecho de 72 mil metros quadrados que vai até Charitas Sendo que o que foi oferecido ao Flamengo é o terreno que faz parte desse projeto do Caminho Niemeyer Que fica ali atrás do terminal, que fica justamente no centro de Niterói Então essa área deve ter em torno de 45, 50 mil metros quadrados Eu não sei o tamanho correto dessa área Ali tem o teatro, tem o memorial de Niemeyer Funcionam algumas instituições públicas de Niterói Então é uma área grande E o estádio, a capacidade do estádio seria entre 50 e 60 mil pessoas Não seria nada além disso, não vai ter shopping center Nada megalomaníaco Até porque próximo ali, como eu vou estar mostrando para vocês, tem shopping E não sei se vai ter estacionamento Eu não vi, não vi se tem um projeto já, uma planta, algo nesse sentido Então a gente vai estar vendo juntos aqui a localização do estádio e alguns acessos a ele Beleza? Então confira aí comigo Vamos lá Bom, então, vou mostrar aqui para vocês Aqui, nessa área aqui É o terreno, é o caminho Niemeyer No centro de Niterói Isso aqui tudo, tudo Essa parte aqui é o caminho Niemeyer É onde seria construído Possivelmente pode ser construído o estádio do Flamengo É nessa área aqui Algumas pessoas disseram que seria essa área É aqui, que é onde fica o antigo estacionamento e onde ficava o Carrefour E o antigo estacionamento do Carrefour Mas não é esse terreno aqui É esse aqui É aqui que já você vê que é o terminal de Niterói Então você já tem aqui, né? O ônibus que vem do Rio, Baixada Fluminense Todos eles, o ponto final deles é aqui Tá? Então, assim, é muito próximo Um pouquinho mais à frente Aqui você tem um shopping bem marketing Você vê que, pô, é do lado Então, essa questão de shopping, não sei o que Pô, pá, é besteira Um pouquinho mais à frente Você tem aqui as barcas, ó As barcas aqui, a Baía de Guanabara A barca sai daqui E faz esse trajeto 15 minutos 15 minutos E a pessoa já está em Niterói Agora a gente vai estar medindo aqui A gente vai estar medindo aqui A distância das barcas Até ali O estádio Pra você ver como é que Que dá pra ir A pé A pé Dá pra ir andando Então aqui, ó Até lá o terreno Onde possivelmente pode ser o estádio É 450 metros Agora vamos dar uma distanciada aqui Pra você ter mais uma Tá vendo? Show Aqui, ó Pra você ver melhor Barcas aqui O terreno aqui E aqui Você já vê a ponte Rio Niterói Tá vendo? Aqui, ó A ponte A pessoa que estiver vindo pela ponte De ônibus De carro Ela vai fazer esse trajeto aqui Ela vai vir aqui Vai entrar aqui Aí vai fazer esse caminho aqui Ainda tem uma outra, né? Que você tem aqui Vou estar mostrando aqui A rodoviária Que é onde Vem ônibus da região dos lagos Cabo Frio Cabo Frio Araruama Esse aqui é o Terminal rodoviário Roberto Silveira Onde vem ônibus Que vai pra tudo quanto é lugar São Paulo Vai pra diversas regiões do Brasil E também Da região dos lagos Então Supondo que alguém Venha da região dos lagos Saltaria aqui no Terminal Na rodoviária E pô Dá pra ir andando Né? Aqui ó São 697 metros Então assim É É muito É muito próximo de tudo Né? Não tem Não tem Assim Dificuldade na questão De acesso Vou mostrar aqui É Maior Aqui você vai vendo A ponte Rio Niterói Aqui Né? Aqui o Terminal Das Barcas Deixa eu dar uma aproximadadinha aqui Terminal das Barcas aqui Muito próximo também E Aqui o Terminal É A rodoviária E aqui o Terminal Né? Que é os ônibus ali É Municipais Intermunicipais É o ponto final De diversos ônibus Vamos lá É A A parte positiva De se construir um estágio niterói Que o primeiro É a questão do poder público da cidade Estar a favor Né? A parte deles É De oferecer Essa oportunidade ao Flamengo Então Isso já facilita Nas questões burocráticas De licenças E Você tendo ali A prefeitura Né? O chefe do executivo da cidade Ao seu favor Facilita Então acho que isso É um ponto positivo É outro ponto positivo É A localização O terreno é muito bem localizado Porque é no centro de Niterói Aí você tem diversas opções Pra Pra tá chegando A A esse A esse Provável estágio Né? Você tem barcas Você tem ônibus Dependendo da localização que você tiver Você pode até mesmo Tá indo de carro Então assim É uma grande facilidade De Em termos de acesso É Agora vamos a parte contra O que eu acho ruim Seria É Um dos problemas Seria o trânsito É Em dias Horários de rush Centro de Niterói Fica um caos Porque É O trânsito Do pessoal que está voltando Do Rio É Causa ali um certo transtorno E ali Cara Aí também É um pouco complicado Né? Mas eu acredito Que Dentro dessas conversas Deve ter alguma coisa Sendo conversada Nesse sentido Essa questão da mobilidade urbana Principalmente na ponte Vamos supor Um jogo de quarta-feira Né? 22 horas Né? Vamos botar que o pessoal Comece A ir pro estádio Seis Dezoito Dezenove Horas da noite É um horário de rush E ali na ponte A pessoa pode pegar É Um Trânsito Então eu acho que talvez A opção mais viável Seria a barca Que é Por 15 minutos Né? A barca é 15 minutos Ali sai ali da praça 15 Até o centro de Niterói E aí claro Teria que ter mais barcas ali Até porque Hoje há uma dificuldade De atender o trabalhador Né? A galera que vai trabalhar Há muita reclamação Né? De barcas disponíveis Então De repente Em dias de jogos Colocando mais barcas disponíveis Ali Diminuindo os intervalos Melhore muito Então Eu acho que esse Talvez seja o contra Eu acho que a capacidade De 50, 60 mil É uma boa capacidade É Não vejo nada De anormal nisso Né? Como Até convenci numa live Eu vou estar colocando O link aqui na descrição Que a gente falou Mais ou menos um pouquinho Sobre capacidade de estádio Né? Que envolve aí O valor da manutenção Em N situações E aí a gente leva em consideração Também a média De torcedores que vão aos jogos Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quero que você deixe aqui No comentário O que você acha Qual a sua opinião Do Flamengo ter um estádio Niterói O que você achou Dessas informações Que eu passei aqui Pode ficar à vontade E a gente vai estar aí Trocando uma ideia Tamo junto Saudações Júbo Negro Rapaziada